Música Bom dia gente, falando baixo que não tá dormindo Sempre eu fico naquela dúvida de levantar pra treinar Eu dormi 6 horas essa noite Mas sempre quando eu consigo levantar e treinar Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz Mas eu tô no processo do porquê que eu levantei Mas depois de treinar eu sei o que eu vou falar Ainda bem que eu levantei Entenderam? Então levante, viu? Música 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 Música